A antiga bandeira líbia desfila em Albaida, libertada do regime de Tripoli. A cidade do leste do país foi das primeiras a virar-se contra Muammar Gaddafi. Uma contestação recebida com violência, como constatou o correspondente da Euronews, Mohamed El-Ami. Albaida assistiu a alguns dos confrontos mais violentos entre opositores e forças de segurança. Centenas de pessoas morreram ou ficaram feridas. No único hospital da cidade, alguns dos feridos descreveram as suas experiências. Fui atingido duas vezes. Uma bala atravessou o meu ombro. A outra acertou-me no peito e foi agora removida. Segundo testemunhas e membros dissidentes do exército, grande parte da violência foi obra de mercenários contratados pelo regime. Em Albaida, as atenções concentram-se agora na assistência aos feridos e na preservação de uma liberdade de custo bastante elevado.